Deus que abençoe vocês no seu trabalho. Nunca falto pra vocês, nem pra nós também, né? E vamos lá. Deus quiser. Juntos estamos mais fortes. O que nós estamos fazendo? Todo ano a escola tem esse projeto. Com essa ação muito importante para que as pessoas vejam que as pessoas têm essa necessidade. Tem muitas pessoas que não têm o almoço, não têm o seu próprio jantar. E, portanto, nós temos essa ação para entregar essas seixas básicas. Com certeza. A gente tem que fazer isso mais vezes, né? Na semana santa, mas tem que permanecer. É um trabalho belíssimo. É o que a gente sempre está fazendo, né, Roberta? Incentivar mais pessoas, né? Quem puder e fizer é sempre bem-vindo. As pessoas que precisam agradecem. É bom partilhar. Ação solidária uma boa semana santa. É isso, pessoal. Hoje estamos nesta missão de entregar cestas básicas. fomos convidados por Aline, uma aluna do terceiro ano B da escola José Milho de Melo, aqui em Tupanatinga, Pernambuco. A escola já tem esse projeto há muito tempo. E quem fica responsável para a recadação e distribuição das cestas básicas são os alunos do terceiro ano. Então, esse ano ficou a sala B e na administração de Aline. Deus abençoe a todos. E é isso aí, pessoal. Continua a queação social dos meninos dos alunos da escola José Milho. José Milho de Melo, né, Jefito? Vem entregar uma cesta aqui para Aline. Olá, Aline. Tudo bem? Cadê o Padre Fernando? Se encontra? Não, está trabalhando. E as crianças estão na escola, é? Estão. Pronto, você vai receber aqui uma benção aqui dos alunos. Pode pegar a cesta lá. Pode pegar. É que eles estão nessa ação social. Aí você foi uma das abençoadas também com a cesta. Ok? É isso aí. O que nós estamos fazendo? Todo ano a escola tem esse projeto. Aí este ano também é uma boa semana santa. Aí nós faz essa doação, porque as famílias com muita tupanatinga tem essas famílias carentes. E nós tentamos ajudar no máximo possível. Porque nós sabemos que não é fácil. Algumas pessoas passam o seu almoço, mas tem jantar, mas tem algumas pessoas que não têm. Então, nós temos a simpatia de entregar a cesta para vocês. ok. Que benção, viu? Amém. Pronto, é isso aí, Aline. Aqui está a sua cesta. É a sua cesta. Uma boa semana santa, viu? Muito obrigada a vocês. Nem para a senhora, nem para nós. Amém. Para que a gente continue fazendo essa doação, né? É. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito obrigado. De nada. Que bonito. Maravilha. Essa é a primeira cesta entrega aqui. Agora vamos para a segunda. Vamos lá, pessoal. Tchau, Aline. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Tchau. Mais uma família abençoada, pessoal, aqui, pelos meninos aqui, os alunos da escola José Milho. Aqui é Dona Irene e Hélio. Pode tirar a cesta, já fica. Olá, padre. Dona Irene se encontra. Está em Tupanatinga, né? Está. E nosso amigo Hélio. Também. Também, né? Pronto. É que eles foram abençoados aqui com a cesta, né? Os alunos da escola José Milho recardaram, né? Que estão fazendo essa ação social e solidária. E ela foi abençoada. Então vamos deixar a cesta aqui com você. Ok? Amém. Pronto. Pode entregar a cesta. Hoje ela está na cidade, né? Foi resolver as coisas dela mais velho. Mas aí está a cesta entrega aqui. Vocês querem falar alguma coisa? É. Ele já falou tudo já na primeira bênção ali, né? Pronto. Fica aí tudo do lado dele aí. Pronto. É isso aí, pessoal. Mais uma família abençoada. É a segunda, né? Dona Irene e seu Hélio. E a família, né? Esse aqui é o menino dela que recebeu. Hoje ela saiu para a cidade. E vamos para a terceira, sexta. Vamos lá? Vamos lá. Agora vamos para a terceira ação aqui, pessoal. Para a Paulínia. Paulínia é a grávida, para quem já conhece, que é a filha de seu piá. Pronto. Vai ganhar uma cesta agora também. E é isso aí, pessoal. Acompanhe o vídeo aí. Hoje, os alunos da escola José Milho fizeram essa ação solidária e social com 19 famílias que estão sendo abençoadas através das cestas que eles arrecadaram. É o terceiro ano B, pessoal. É o terceiro ano B da escola José Milho. E aqui nós estamos chegando aqui na casa de Paulínia. Bom dia. Olá, Paulínia. Tudo bem? Tudo. E aí, está boinha mesmo? Estou, graças a Deus. Pessoal, tem vídeo com Paulínia. aí, né? A gente fazendo entrega aí das coisas que ela ganhou, né? De fralda e tudo mais, né? Pronto. Paulínia, hoje você foi abençoada aí pelos alunos da escola José Milho, né? A turma do terceiro B fizeram essa arrecadação aí, ação social. E você foi uma das famílias abençoadas aí por eles aí, viu? Ok? Ok. Então, muito obrigada Deus abenço aí cada um de vocês. Amém. É isso aí. pessoal, a terceira sexta, né? E Deus abençoe você aí, né? E os meninos também. Agora vamos para a quarta sexta entregue. Pode vir. todo ano eles fazem essa ação e esse ano como eu falei aí aí convidaram o canal Estrela Alves para ajudarem a fazer a entrega. E é isso aí, pessoal. Aqui nós vamos entregar aqui na casa de Dona Juraci. O pessoal que acompanha o canal aí pode entrar. Devo lembrar, né? Que essa casa foi feita essa casa, pessoal foi feita através do canal Estrela Alves e ali está aparecendo Dona Juraci. Pode entrar, pode entrar. Olá, Dona Jura. Bom dia. Ela está um pouquinho triste que aconteceu um incidente na família que não vai ser detalhe aqui para o canal para o pessoal que está assistindo. Dona Juraci. Dona Juraci, a senhora minha filha foi abençoada com a cesta básica hoje aqui pelos alunos, viu? Pelos alunos da escola José Emílio de Mello que eles fazem essa arrecadação todo ano no período de Semana Santa e aí convidaram o canal eu digo, pronto então vamos lá para o Ilha d'Água que é onde o pessoal precisa realmente aqui no local que eu estou habitando mais, né? É isso aí, pessoal. Querem falar alguma coisa? Não, não. Deus abençoe a senhora. Amém, abençoe você. Estão bem. É isso, pessoal. A ação dos alunos da escola José Emílio de Mello daqui de Tupanatinga continua. Estamos aqui na casa de Seu Piar, pessoal. Para quem acompanhou o canal a Estrela Alves aí, ó essa é a casa que está sendo feita pelo canal. Ok, pessoal? Está toda rebocadinha por dentro né? Fechadazinha com as portas e aí os alunos fazem todo ano essa ação social da arrecadação de alimentos e aí esse ano convidaram o canal Estrela Alves e aí o Seu Domingos está recebendo tudo bom, né, Seu Piar? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor foi abençoado hoje com uma cestinha aqui. Graças a Deus, né? Uma cesta básica aí dos alunos aí da escola José Mello de Mello de Tupanatinga, viu? Todo ano todo ano eles fazem essa ação e o Senhor foi abençoado. Foi, graças a Deus, né? Ok, meu filho? Graças a Deus. Pronto, então é isso aí, os meninos Amém. Tudo certinho aí, né? Certo. Quero falar alguma coisa? Não, não. Mais para frente, né? É. Quando a gente terminar as entregas. Pronto, então é isso aí, Seu Piar. Deus abençoe o Senhor, viu? E aqui quem foi abençoada foi Dona Zefinha. Não, por aqui mesmo. Dona Zefinha e Naelle, né? Naelle. Vocês estão cheias. É. Isso aqui, pessoal. Aí as meninas. E aí, rapaz? Está bonzinho? Cheio por aqui? Pode pegar, traga duas cestas. É a cesta e a sétima cesta. Essa é a cozinha de Dona Zefinha. Tem muitos vídeos aí a gente gravando aqui com ela. Traga por aqui para trazer uma cesta. Como é que está aqui? Por aqui, Dona Zefinha. Que é melhor. Chega. É que aí entrega uma a Naelle aí e uma aqui a Dona Zefinha. A Naelle nós vamos entregar na casa dela aqui. Ah, tem a mãe aqui também. É. É. Ui, que lindo. Traz uma cesta, para você. Uma que tem leite. Não. Leite é de Naelle. De Nelle. De Nelle, é. Traga duas. Dentro para dentro, vocês. Aqui está bom. Dona Zefinha, aqui está bom. Tem que cuidar. E é isso aí, pessoal. Observação aí bonita e solidária dos alunos da escola José Emílio de Mello. Está bom. Todo ano, como eu estou sempre dizendo aí no vídeo. Aqui tem leite é de Naelle, lá em cima. Lá na... Acho que tem leite mais não. Tem não? Pronto. Dona Zefinha, a senhora foi abençoada aqui com a cesta, viu? Aí, através dos alunos. Chega para cá. Venha para aqui. Receba a cesta aqui deles. Pronto. É isso aí, ó. E aí, está os alunos aí fazendo a entrega. Ok? E a senhora está bem mesmo? Estou. Graças a Deus. Gostou? Ficou feliz? Fiquei, graças a Deus. É? Na Semana Santa vai ganhar uma cestinha básica. É isso? Isso. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. E vocês também. Amém. Pronto. Então, vamos continuar. Aqui é a oitava, né, Roberta? A sétima. A sétima, né? Naelle. Chega, Naelle. Recebe aqui também uma benção aqui. Uma cesta básica aqui dos alunos da escola José Emílio de Mello. Ação Solidária que eles fazem todo ano. Então, você foi abençoada com uma cesta. Muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Ok. Deus abençoe. Pronto. É, chega pra cá. Bora aqui pra fazer a foto. Chega, Naelle. Vai levar cestinha? Já. Já. Pessoal, estamos na casa do seu Francisquinho. É, que já está ficando. E o seu Francisquinho foi abençoado também com uma cesta básica aí através dos alunos da escola José Emílio de Mello de Tupanatinga. Seu Francisquinho também tem uma filha que ela já é independente, é casada também. Né? Já tem a família dela e vai ganhar uma cesta também aqui, né? Marlane, né? Uma benção de Deus. Deus cabeçoe todos que trabalham um trabalho desse porque Deus só faz o coração de todo mundo, né? É. Só Deus que pode ajudar a gente e então os pessoal de boa vontade. e seja boa e seja quem dá valor a nós quem não dá todo mundo, né? Ninguém pode jogar a vida de ninguém, né? É verdade. E Deus cabeçoe vocês no seu trabalho e nunca falta para vocês nem para nós também, né? E vamos lá. Deus quiser. Juntos a mais forte. Marlena já vem, né? É. Pronto. Está entregue a... É a oitava... Oitava é essa dele, né? É oitava. A nona... É. Pronto. A nona vai ser a Marlane que está aqui hoje. A casa dela fica lá na estiva distante. Ela está na casa de seu Francisco que já recebe por aqui. Isso aí, pessoal. Ação bonita aí dos alunos aí da escola do Zé Nido de Mello, né? Pronto, pessoal. Essa é a nona sexta com Marlane. Pronto. Essa é a nona sexta, pessoal. Né? De Marlane. A filha de seu Francisco também que já tem a outra família, né? Pronto. Deixa eu fazer a foto aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Por hoje, né? Encerramos a ação aí dos meninos aí, os alunos, né? Agora, eles vão falarem aqui e primeiramente se apresentarem o nome completo de cada um. Lucas Daniel Leandas. José Aparecido da Silva Almeida, Darlan Gabriel da Rocha. Sileide de Moura, Maria Joyce. Pronto, pessoal. São os cinco alunos que eles estão representando a sala deles que é o terceiro B, né? da escola José Emílio de Mello. Todo ano eles fazem essa ação, como eu sempre venho falando aqui nas entregas, né? Das cestas básicas. Então, em nome deles aqui, a gente solidariza a sala e a escola com essa ação aí social e humanitária, né? Que é uma maravilha de Deus em plena Semana Santa. E aí, vamos lá com a do C que vai falar aqui. Bom, pessoal, estamos com essa com essa ação muito importante para que as pessoas vejam que as pessoas têm essa necessidade. Tem muitas pessoas que não têm que não têm o almoço, não têm o seu próprio jantar e, portanto, nós temos essa ação para entregar essas cestas básicas em nome da Eringente todo dia, mas, principalmente, o terceiro B junto com o Ben, que a Aline também não está aqui muito presente, mas a Aline também ajudou bastante. Então, é isso, pessoal. Uma boa Semana Santa para vocês. Amém. O Jefito e Roberta também aqui fizeram parte aqui da nossa equipe, a gente usando o carro de Jefes também. É isso aí, Jefes. Gostou da ação? Claro. É bom se juntar, Roberta. Gostou da ação, né? Com certeza. A gente tem que fazer isso mais vezes, né? Muito bem. A Aline Santa, mas tem que permanecer. É um trabalho belíssimo. É o que a gente sempre está fazendo, né, Roberta? E incentivar mais pessoas, né? Quem puder e fizer é sempre bem-vindo. As pessoas que precisam agradecem. É bom partilhar, né? Com certeza, na região de quem está assistindo, tem famílias carentes também que precisam e isso pode influenciar também pessoas que façam na região de cada um onde está assistindo. Pronto. É isso aí, pessoal. Então, Deus abençoe a todos, a todos vocês que participaram da ação, a todos que estão assistindo o vídeo que chegaram até o final aí. Deus abençoe a todos mesmo que toquem no coração de cada um e façam esse tipo de ação, né? Onde você estiver, você pode fazer. É isso aí, meninos. Um abraço e Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.